Música Fala galera do canal, beleza? Você está no canal 100% Xbox, é o canal de notícias e opiniões sobre a nossa querida plataforma de jogos E hoje eu estou aqui para trazer para vocês a minha visão, a minha opinião sobre algo que aconteceu recentemente Sobre o Xbox Game Pass E é muito importante que você preste bastante atenção no que eu vou dizer aqui E mais do que isso, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, já deixa o seu like E também a sua opinião após ver aqui a minha opinião sobre esse assunto, beleza? Galera, é o seguinte, o Xbox Game Pass enganou muita gente, sério Você pode ter sido enganado, pode ter sido vítima da enganação do Xbox Game Pass E como o Xbox Game Pass te enganou? Muito simples pessoal, o Xbox Game Pass por ser um serviço de assinatura de jogos Passa a impressão para algumas pessoas que ele vai prejudicar a venda de jogos E não, é bem o contrário disso, como eu vou mostrar para vocês agora na matéria aqui Sobre o jogo The Ascent The Ascent se saiu super bem nas vendas e já gerou mais de 5 milhões de dólares Para a empresa e a desenvolvedora Curve Digital E galera, para quem não sabe, The Ascent da Curve Digital saiu no Day One No lançamento no Xbox Game Pass E há quem diga que jogos no lançamento são prejudicados se chegam ao Xbox Game Pass Parece que não é bem exatamente isso que acontece, não é verdade? Para vocês terem uma ideia da importância do Game Pass A própria Sony aqui, como eu vou mostrar para vocês Disse exatamente que foi uma boa jogada ter colocado o MLB The Show no Xbox Game Pass Então quer dizer, até mesmo a concorrente do Xbox diz que mal não faz Então é uma coisa realmente de se pensar Por que muita gente diz que o Game Pass ia prejudicar a indústria Que o Game Pass ia acabar com a indústria Que o Xbox não está sabendo o que está fazendo Quando a própria Sony, concorrente do Xbox Vem e dá uma declaração dizendo que colocou o jogo no Game Pass E não atrapalhou em absolutamente nada Pelo contrário, pelos números que é apresentado sobre o MLB The Show 21 A gente tem ali uma ascensão do jogo depois que entrou no Xbox Game Pass Tanto que o Matt Piscatela do NPD Group Até destacou aí uma mensagem da Sony lá no seu Twitter Dizendo o seguinte, destacando essa parte Lançar no Xbox Game Pass com certeza não prejudicou o The Show 21 Tá pessoal? Então tudo isso aqui é um conjunto de coisas para mostrar para a gente Que sim, você foi enganado Mas não foi pelo Xbox Game Pass Foi simplesmente por acreditar que o Xbox Game Pass ia prejudicar os games E isso, tudo que eu estou mostrando para vocês aqui Está mostrando para a gente que não é verdade E voltando para o The Ascent É o seguinte galera O jogo acabou de estrear no Day One no Xbox Game Pass Quer dizer, acabou de lançar Acabou de estrear o jogo E já tem aí no caixa da empresa 5 milhões de dólares E um detalhe importante, tá? O The Ascent está com alguns probleminhas chatos Inclusive aqui no canal eu já falei sobre isso, tá? Aqui nesse vídeo, ó Eu falei um pouquinho sobre os problemas sérios que estão acontecendo com o The Ascent O The Ascent tem outros problemas novos Que eu ainda não relatei em vídeo aqui Não sei se é interessante trazer para vocês esse conteúdo Mas tem alguns probleminhas novos Que provavelmente vai ter que ter aí um patch Para poder restaurar e arrumar o jogo e deixar 100% Porque aqueles probleminhas que estão acontecendo agora Que virou comum na indústria gamer, né? Que é o jogo ficar quebrando, né? O jogo ficar com probleminha de bug Ficar crachando Isso está acontecendo em The Ascent Nada que seja algo tão prejudicial assim Que não te deixe zerar o jogo Então galera, o que está acontecendo? Mesmo com esses probleminhas O jogo faturou 5 milhões de dólares E o Xbox Game Pass ao invés de prejudicar a venda desse jogo Pelo contrário Fez com que o jogo fosse mais conhecido Porque deu acessibilidade a mais pessoas Ou seja, mais gente experimentando o jogo Mais gente tende a comprar o jogo caso goste muito Então nós temos aí a própria empresa Que é uma matéria do site Game Vício, né? Que está trazendo esse assunto para a gente Falando inclusive sobre a venda dele Ele tem... Mano, vocês vão ver aqui na própria Curve Digital O site oficial aí da empresa Com essa notícia, ó A Curva está em ascensão A Curve alcançou sua maior receita de vendas no fim de semana De abertura nesse fim de semana Gerando mais de 5 milhões de dólares E garantindo o lugar número 1 Nas paradas globais do Steam E para The Ascent do New Giant New Giant, se eu não me engano, é desenvolvedora E a Curve Digital é a empresa ali que faz a distribuição do jogo, né? Ou seja, elas trabalham juntas aí Posicionando firmemente o título indie Como um competidor com o AAA Ou seja, tipo O jogo foi tão conhecido O jogo foi tão falado O jogo entrou no Game Pass e fez tanto sucesso Que ele está competindo com jogos AAA Galera, um jogo indie Um jogo pequeno, desconhecido Competindo com o jogo AAA Vocês têm dúvida que o Xbox Game Pass tem participação disso? Além disso, a Curve Digital foi inteligente também E ela distribuiu keys, né? Para que as pessoas conhecessem o conteúdo E falassem sobre ele Que é uma outra estratégia boa também Aí, ó Fica a dica para as desenvolvedoras, tá? Uma dica legal aqui Eu já falei sobre isso aqui no meu canal algumas vezes Mas fica uma dica importante Dê chave para a galera do YouTube testar Seja canal grande Seja canal médio Seja canal pequeno Deixa a galera falar do seu jogo Deixa a galera mostrar do seu jogo Se garanta Se você vai lançar o jogo todo cagado Todo zoado É claro que vão falar mal Então faça um trabalho pelo menos digno Que aí a galera vai falar Ó, o trabalho não está 100% Que nem eu falei do The Ascent Que não está 100% ainda Mas está digno Está jogável Está bem bacana Dá para jogar Então, se garanta Então, se garanta e mande Faça uma parceria com os streamers Os youtubers No sentido de dar uma chave para a galera testar Para a galera mostrar o jogo E mais de 1.700 canais do YouTube e Twitch Transmitiram gameplay de jogos Gerando aí Mais de 10 milhões de visualizações Tá E 90% das publicações globais Tier 1 Cobrindo o RPG de ação Então, galera Para vocês verem como Você aliar Olha como a empresa é inteligente Você aliar O Xbox Game Pass Com essa questão também De canais poderem fazer conteúdo Porque assim Desses 1.700 canais Vocês acham que a empresa Deu para todo mundo o jogo? Não Muita gente está jogando Pelo próprio Game Pass Muitas pessoas que produzem conteúdo Ao assinar o Xbox Game Pass E tendo esse jogo no day one No lançamento no Xbox Game Pass Vai fazer conteúdo do jogo O que facilita ainda mais Expandir o que é o jogo A mostrar o jogo Entenderam? Então tem muito canal no YouTube Muito canal na Twitch Que só streamou Só falou desse jogo Porque teve acesso E como que teve acesso? Através também Do Xbox Game Pass Beleza, pessoal? Então está aí O The Ascent É o primeiro jogo Deles com outra equipe Com outros desenvolvedores E que parece Que está dando bastante certo E graças, claro Ao todo desempenho Da empresa Ao jogo Que também é um jogo Bom Pessoal, tem gente falando Que o jogo é ruim O jogo não é ruim Pelo amor de Deus, galera Vamos ter bom senso, mano O jogo não é ruim O jogo é bom O jogo é divertido Não é só questão gráfica Está ligado? Tem fatores Mais importantes Do que só gráfico E o jogo oferece Esses fatores, tá? O jogo é bonito O jogo é bem trabalhado Precisa de algumas melhorias Mas está aí Está no Game Pass Está acessível Todo mundo pode tirar Sua conclusão Todo mundo pode experimentar E tem gente que se gostar Vai comprar o jogo Como eu já disse Aqui pra vocês Então basicamente Está aí, galera Esse é o motivo pelo qual O Xbox Game Pass Enganou muita gente Muita gente achou Que o Xbox Game Pass Fosse incompetente Que o Xbox Game Pass Não fosse vender jogo Que o Xbox Game Pass Fosse matar a indústria E é exatamente o contrário Que o Xbox Game Pass Está provando Pra todo mundo Essa aqui, é claro É a minha visão É a minha opinião Quero que vocês deixem A visão e a opinião De vocês aí também Nos comentários E peço a vocês Que assistam o vídeo aqui Sobre a história fantástica Do maior serviço de jogos Que é o Xbox Game Pass Que eu vou deixar pra vocês aí Nos cardzinhos acima E também no final do vídeo Aqui agora, beleza? Vou ficando por aqui Um grande abraço a todos vocês Valeu e falou!